Bom dia, Rosa. Vamos lá, vamos iniciar. Nos termos do precedente regimental 43 de 2007, dou por aberta audiência pública híbrida da Comissão de Representação para acompanhar as estratégias de implementação e execução da Lei Complementar 270 de 2024, Plano de Diretor, instituída pela Resolução 11.898 de 2024, para discutir o PLC 163 barra 2024, mensagem 106 de 2024, que regulamenta os instrumentos previstos pela Lei Complementar 270 de 16 de janeiro de 2024, estabelece condições especiais para o licenciamento de construções e acréscimos nas edificações do município do Rio de Janeiro e da outras providências de autoria do Poder Executivo. A Comissão de Representação está construída pelos senhores vereadores, a fala dos vereitos presidentes, Tânia Bastos, Relatora, e pelos membros Alexandre Esquerdo, Atila Nunes, doutor Gilberto, doutor Rogério Amorim, Jorge Felipe, Tainá de Paula, Pedro Duarte, Rosa Fernandes, Thaís Ferreira e Vitoru. Vamos agora constatar o coro para a abertura da audiência. Vereador Rafael Luiz Freitas presente. Vereador Tânia Bastos, vereador Alexandre Esquerdo, vereador Atila Nunes, presente. Vereador doutor Gilberto, presente. Vereador doutor Rogério Amorim, presente. Vereador Jorge Felipe, vereadora Tainá de Paula, presente. Vereador Pedro Duarte, presente. Vereadora Rosa Fernandes, Rosa está ali no link. Vereadora Thaís Ferreira, presente. Vereador Vitor Hugo, constatado o coro. Vereador Tânia Bastos, novo. Presente, presidente. Bom dia, Tânia. Constatado o coro necessário, informo que a mesa está assim constituída. Vereador Rafael Luiz Freitas, vereador doutor Gilberto, vereadora Tainá de Paula, pela comissão, não sei se o Pedro Duarte quer sentar aqui à mesa. E o Tiago Ramos Dias, subsecretário executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Mais uma vez, registrar a presença do vereador Eliseu Kessler, presidente da Comissão de Urbanismo. Bom, para iniciar hoje a audiência pública, a gente vai passar a palavra ao secretário Tiago Dias, subsecretário Tiago Dias, para fazer a apresentação do PLC 163, lembrando que a gente, nesse ano, aprovou o plano de diretor, um plano de diretor totalmente com várias inovações, várias alterações na legislação e é necessário que haja alguns instrumentos para que ele seja melhor regulamentado. E a gente está aqui, então, para iniciar todo esse processo. Agradecer ao presidente Carlo Caiado por ter novamente apresentado essa comissão com os mesmos membros daqueles vereadores que discutiram o projeto de lei à época, nesses dois anos e meio, três anos. E acho que a gente vai ter um ganho enorme nesses debates e esperamos que, aos poucos, a cidade cada vez mais avance na legislação urbana. Subsecretário Tiago Dias, com a palavra. Bom, bom dia a todos. Cumprimento todos os presentes, os vereadores na pessoa do presidente Rafael. É sempre uma alegria estar aqui, podendo entabular esse diálogo com a Câmara dos Vereadores. A gente, antes de preparar a apresentação ali para eu passar, é importante dizer que o avanço que a gente fez, o esforço ousado que essa Câmara topou enfrentar, junto com o Poder Executivo, de rever legislações que remontavam desde 1976 e votar em mesmo ato a lei de uso e ocupação do solo e o plano diretor, é um desafio que demanda um exercício de regulamentação à sua altura. Então, de todos os debates que foram feitos, de todas as conclusões que se chegou à época da aprovação, uma delas foi que o plano diretor deveria, junto à lei de uso e ocupação, incentivar o maior adensamento das áreas dotadas de infraestrutura e conter o espraiamento da cidade nas direções onde essa infraestrutura fosse escassa e ou houvesse fragilidade do ponto de vista ambiental que desaconselhasse essa ocupação. Ocupação essa que entra num contexto de espraiamento natural, não é um fenômeno que se observa só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades onde essas regiões geograficamente marginais apresentam um custo da terra mais barato e, portanto, leva os atores econômicos do mercado imobiliário a incorporarem. Nesse caso, como uma externalidade negativa, o poder público deve ser chamado a atuar para fazer essa contenção. Contivemos, na medida do possível, sem grandes percalços, respeitando a segurança jurídica, com regras de transição bem desenhadas. E agora chega o momento da gente poder regulamentar os instrumentos onerosos que vão custear o aumento desse adensamento e a melhoria da infraestrutura que vai demandar, do ponto de vista de tráfego, do ponto de vista de drenagem e outras externalidades que esse adensamento traz, elas vão necessitar das respectivas contrapartidas para que o município e o poder público possam mitigar esses impactos. Todo esse processo, toda essa primeira leva de regulamentação dos institutos foi pensada e desenhada a partir dessas inovações que o plano traz. Essa não será a última vez que nós vamos nos encontrar a propósito da regulação dessa legislação. A gente ainda tem o desafio de regulamentar o estudo de impacto de vizinhança. A gente está preparando e vai mandar para essa casa, em breve, o IPTU progressivo, o código de licenciamento e fiscalização e outros que vão necessitar de uma regulamentação com o necessário controle dessa casa de leis. Mas, então, partindo para os pontos mais precisos dessa proposta, que a gente espera que a Câmara consiga ainda aperfeiçoar essa nossa proposta, ela começa pelas... Todas elas vão versar sobre contrapartidas financeiras. Lembre-se que, se a gente permite adensar o que já está construído ou aumentar esse adensamento de alguma maneira, esse foi o desejo dos debates, o desejo dos legisladores quando aprovaram o plano diretor. Agora a gente vai passar a dizer, a gente vai dizer o quanto isso vai custar do ponto de vista das contrapartidas, o que foi conhecido durante muito tempo como contrapartida e que eu acho que é uma terminologia que hoje acabou gerando algumas confusões terminológicas, enfim, e que a gente vai passar a tratar como medida mitigatória, vai ter um outro olhar. A primeira contrapartida onelosa se recairá sobre os girais, que até o advento do plano diretor, eles ficavam restritos a determinados pavimentos e hoje podem ser executados em qualquer nível da edificação. Vale dizer, isso é um instrumento, como dito anteriormente, que aumenta o adensamento da área construída e que, portanto, deve prover os recursos necessários à mitigação ou atenuação desse maior adensamento do fluxo novo de pessoas que passa a ser possibilitado a partir desse autorizativo. Próximo. A cobertura é um instrumento de contrapartida onerosa que foi estabelecido durante muito tempo nas leis de contrapartida que a gente conhece como mais-valia e mais-valerá, não é um instrumento novo que se encontra na ordem jurídica. De tempos em tempos, o município pede autorização a essa Casa de Leis para que possa regularizar de antemão os projetos que tragam esse acréscimo. A gente tem certeza que isso vai ser objeto de pergunta por membros da mesa e pela audiência, se a gente pode detalhar isso um pouco melhor mais à frente, mas, basicamente, se trata de estender o mesmo direito a quem busca regularizar o acréscimo àquele que respeitou a lei enquanto ela vigia. Pode ser o próximo. Direito de superfície, que passa a existir no plano, sempre existiu, na verdade, no Estado das Cidades e em outras legislações, mas, de alguma maneira, o município do Rio ou utilizou muito pouco ou não utilizou durante grandes períodos. A gente entende que é um permissivo, do ponto de vista urbanístico, de maior aproveitamento do solo urbano já criado, trata-se da possibilidade de criação de outros solos nessas mesmas regiões, e a gente passa também, na mesma lógica, de estabelecer as medidas mitigadoras, a estabelecer uma contrapartida financeira sob a criação dessa superfície, cujo cabe foi definido em 0,1. Assim consta do PLC. Próximo. A alteração de uso está presente no plano diretor, é quando um mesmo lote passa a ser cortado por dois zoneamentos distintos. É importante que muitos desses instrumentos já foram objetos de questionamento, mediante a procuradoria, de casos pretéritos aonde, dentro de uma interpretação mais abrangente, o órgão de controle interno de legalidade do município, entendeu que era possível a regularização onerosa desses acréscimos. Esse é um caso que a gente está trazendo para a lei, para maior transparência, para maior controle dessa casa e previsibilidade dos agentes públicos, dos agentes privados que se utilizam desse tipo de instrumento, aonde a gente possibilita que a extensão do uso mais intenso passe a poder ser estendido para o restante do lote e, assim, a gente não criar uma edificação de dois usos ou impedir que o uso mais abrangente possa ser utilizado. Próximo. A reconversão. Esse é um caso bem particular, mas que já foi objeto de questionamento também por alguns projetistas. Quando a lei de reconversão, ela passa a... Desculpa interromper, é porque parece que a transmissão da internet caiu, foi isso? Está tentando ajeitar aqui para o pessoal que está assistindo. Sem ser pelo zoom, não é? Está legal? Ajustou? Vai lá, tia. Está. Reconversão, vamos lá. Da reconversão. A reconversão já é um instituto anterior ao plano diretor e, assim, foi a ele harmonizado de acordo com os debates e manutenção da lei que a criou em 2021. E essa possibilidade de legalização veio fruto de um debate, acho que de dois casos especificamente, um na Gávea e outro, salvo engano, na Tijuca, onde o empreendedor, que tinha o direito de incorporar num palacete antigo unidades autônomas desse palacete, desejava incorporar essas mesmas unidades que ele teria direito nessa área em residências unifamiliares, constituindo um multifamiliar de unifamiliares no mesmo terreno, obedecida a taxa de ocupação e os demais parâmetros. Do ponto de vista estritamente urbanístico, não havia problema nenhum, era até desejável que o uso fosse desse jeito, por N razões, de permeabilidade, aeração, do ponto de vista de qualidade da ambiência que o empreendimento traria, ao invés de incorporar um múltiplo que ele poderia ter feito. Só que não havia autorizativo legal naquele momento, e esse projeto parou. A gente passa também a poder fazê-lo mediante a regularização onerosa. Essa também linha com uma dimensão específica do plano diretor, que é a consagração do uso misto e dialoga muito também com a possibilidade da extensão do zoneamento em lotes cortados por dois zoneamentos distintos, é a possibilidade de incorporação residencial em, ou de outra natureza, em edificações que não permitam esse uso por alguma razão, o caso dos hotéis é o mais clássico, porque obtiveram contrapartidas específicas quando foram criados, porque se encontram em parâmetros muito específicos e que tendem a incentivar o uso hoteleiro. E, dentro das discussões do corpo técnico, havia também, ao longo do tempo, muito interesse das pessoas, dos empresários em fazer, em permitir essa incorporação, e, do nosso lado, uma preocupação em manter para o Rio de Janeiro, uma cidade turística, uma rede de quartos, uma rede hoteleira que pudesse dar conta dessa demanda. A solução de meio que foi discutida internamente foi a permissão de se incorporar dentro daquela edificação, o mesmo que poderia ser incorporado em unidades residenciais, caso a edificação não existisse, ou 50%, o que for menor. Então, em um hotel de 15 pavimentos, um exemplo, num lote cujo uso residencial seria de sete pavimentos, se estabeleceria a possibilidade da conversão de sete pavimentos em unidades residenciais, aproveitando a massa construída. A ampliação horizontal consta das leis de contrapartida anteriores, ela é semelhante à permissão de regularização das coberturas, não tem muita novidade aqui também. Pode passar. E a possibilidade do uso de pavimentos não computáveis, e aí um parêntese, o plano de diretora extinguiu em boa parte da cidade, ou na sua maioria, a terminologia do pavimento não computável, do PUC, do térreo, enfim, do pavimento de garagem, entretanto, algumas condições específicas em alguns lugares ainda restam presentes nesses pavimentos. Então, aonde houver a possibilidade de embasamento, PUC, garagem, esse tipo de estrutura, seria possível a utilização, a transformação desses pavimentos em pavimento tipo mediante contrapartida. Vale dizer que esse tipo de estratégia, esse tipo de permissivo, ele vai sempre com o cuidado de não permitir, não estou dizendo que todos são assim, a cobertura e os acréscimos horizontais não são dessa natureza, mas, em grande parte dos institutos que a gente está trazendo aqui, a gente se preocupa na manutenção da volumetria. Então, esses pavimentos, eles não são computáveis, embora não computáveis, eles não estão autorizados a estarem fora da volumetria permitida pela legislação ordinária. Isso é a recomposição das quadras. Desde a lei orgânica e o plano diretor, como legislação geral, não evitou que isso continuasse sendo aplicado, a lei orgânica estabelecia um pavimento para edificações coladas na divisa de 12 pavimentos e 12 metros, perdão, verdade, 12 metros, em todos os lugares aonde não existisse uma legislação específica que dispusesse em contrário. Bom, o que isso criou? Um vácuo entre 1976, que é o nosso primeiro regulamento de zoneamento, em 1990, de quadras que eram dispostas em volumetrias muito distintas. Ali a gente tem um exemplo, salvo engano, no bairro do Catete, aonde a gente tem um remanescente ali, possivelmente, do metrô e onde está instalado o posto Detran. A possibilidade, esse instituto, ele é um residual do que não foi incluso na segunda revisão do Reviver Centro, ele tem o mesmo, como eu vou dizer, intuito, que é a recomposição desses dentes que a gente chama de morfologia de quadra. Pode passar. E aí o vereador Pedro Arte foi um grande debatedor desse tema ao longo dos debates do plano diretor. Para quem não conhece, a prefeitura, dentro do exercício do controle do uso e parcelamento do solo, ela tem uma competência do desenho de alinhamentos, são intervenções na propriedade que se destinam à abertura ou alargamento de logradouros ao longo do tecido urbano. Ocorre que, em alguns lugares, esses alinhamentos, quando eles são efetivamente implantados, a gente chama de processamento de recuo, na prática, eles jamais serão implementados, particularmente quando eles estão inseridos, isso é um exemplo mais clássico, quando eles estão inseridos em quadras com bem tombado. Então, o bem tombado jamais será renovado e, portanto, o seu recuo nunca será processado. E, nesse sentido, a gente cria, o resultado disso é a criação daqueles dentes que a gente verifica nas calçadas. É muito comum ir botar fogo. A gente vai andando, vai andando e tem uma parede na calçada. Isso vai ter muito perto ali da Casa Rui Barbosa, bem tombado, onde hoje está a Casa Firjan e outros lugares onde a gente tem essa presença mais significativa de bens protegidos pelo patrimônio. A possibilidade, o que está se trazendo aqui, considerando que a gente vai permitir o avanço sobre o recuo, é a possibilidade de ocupação garantida, um passeio de, no mínimo, três metros, para que essa edificação não só possa se utilizar desse recuo, como a gente tentar mitigar um pouco esses dentes que o passeio passa a formar nesse conflito entre processamento do recuo e presença do bem tombado. Pode passar. Aqui, é para casos específicos. Isso foi também um caso muito debatido junto à Procuradoria do Município, quando da regulamentação, por ocasião da última lei de contrapartida, por causa dos hotéis que não obtiveram a BITSE a partir de 2016, de 31 de dezembro de 2016. Para regularização de algumas dessas edificações, os acréscimos que foram conferidos pela legislação especial de 2016, eles eram, de certa maneira, vantajosos demais para os hoteleiros, o que, de certa maneira, trazia um ônus de regularização que se tornava, que acabava tornando, mesmo com a janela que a Câmara permitiu em 23, essa regularização absolutamente impossível. E, o contrário disso, seria a demolição do equipamento, o que não beneficiaria nem município, nem cidade, nem hoteleiro. Seria, enfim, a perda de uma infraestrutura pronta, consolidada, que atende a cidade. E se entendeu que, naqueles casos específicos, a gente poderia não cobrar pelo gabarito, e sim pelo afastamento. É uma maneira de olhar essa legalização e permitir que a gente aplicasse o gabarito de centro, mais conhecido como centro-terreno, afastado da divisa, para os que estivessem colados na divisa. Isso foi aplicado em Copacabana, com acompanhamento da Procuradoria, e a gente está trazendo isso para o debate da Câmara, para que a gente possa trazer isso como uma opção também mais clara, mais transparente para os operadores e para controle dessa Casa de Leis. Pode passar. Isso não está presente ainda no texto, mas a gente vai apresentar para essa Casa de Leis, que é a regulamentação do que antigamente era chamado de taxa de escola. A gente, entre 1976, o regulamento de zoneamento, ele trouxe essa obrigação para grupamentos com mais de 500 unidades. Isso resultou numa rede de, dentro do, uma rede de ensino com o maior número de escolas da América Latina. E o que a gente pensa hoje em dia é que a própria regulamentação do que o plano diretor chamou de equipamento urbano e comunitário seria mais adequada a cumprir essa obrigação, já que hoje, talvez, determinada região da cidade precise, não de uma escola, mas de uma creche, ou de uma clínica da família, ou de outro equipamento que venha a atender melhor as necessidades daquela comunidade em particular. A regra, ela ainda vai ser trazida, a gente ainda está debatendo a melhor forma de fazê-la, mas também vem na preocupação do Poder Executivo e acho que também dessa Câmara, de que se a gente está permitindo mais adensamento, a gente precisa que esse adensamento seja acompanhado por medidas que possam mitigar as suas externalidades. Bom, lembrando que a questão hoje, como o plano diretor acabou sendo aprovado, isso em razão dos diálogos nessa Câmara, algumas obrigações que estão aqui presentes deveriam ser atendidas pela chamada autórgona onerosa do direito de construir, por exemplo, a doação do equipamento urbano e comunitário. Entretanto, acho que acertadamente, a Câmara decidiu por fazer uma regra escalonada que fizesse pelo menos a aplicação dessa contrapartida onerosa nas APs 2, 4 e 5 para que ela começasse a incidir somente em 5 anos e na AP 1 e 3 estaria basicamente isenta dessa outorga. A questão que fica é que essas contrapartidas, a gente está falando de um impacto financeiro com o que está sendo discutido aqui, de cerca de 600 milhões de reais, segundo projeção, inclusive, da última lei de contrapartida, só para alguns instrumentos do que a gente estava falando, que foi capaz de arrecadar 422 milhões de reais. A questão que tem que ser colocada e que precisa ser debatida aqui de alguma forma é o Poder Executivo traz a nossa proposta de possibilidade de mitigar a externalidade desse adensamento ao longo desses 5 anos ou 10 anos nas outras APs, de modo que a gente consiga crescer de maneira sustentável e trazer o direito à cidade da melhor forma possível, compatibilizando o direito a uma cidade mais... a uma boa cidade, uma cidade onde as pessoas possam usufruir dos bens públicos e seus frutos da melhor maneira possível, com acesso à moradia mediante produção de unidades habitacionais. Encerro por aqui, presidente, e fico à disposição para críticas, sugestões e perguntas. Obrigado, Tiago. Registrar aqui as presenças do vereador Carlo Caiado, nosso presidente da Câmara, pelo Zoom, vereador Jorge Felipe, também pelo Zoom, do senhor Roberto Rocha, representando o mandato da vereadora Tereza Berger, e da defensora pública do Núcleo de Terras e Habitação, doutora Paloma Lamigo. Vou abrir também aqui as inscrições para quem quiser. A sociedade civil, a gente já tem uma pessoa aqui que quer se inscrever, mas vou passar a palavra aos vereadores, começando pela vereadora Tainá de Paula. Bom dia, nobres colegas, saudar aqui os técnicos e os representantes da sociedade civil aqui presentes, e, claro, saudando representantes do governo Tiago, que é um nobre companheiro de batalha no licenciamento urbano e ambiental da cidade do Rio de Janeiro, e, claro, no debate do planejamento urbano do município. Essa matéria foi muito esperada. Na verdade, nós estávamos ansiosos, acho que o plano diretor estava conversando aqui com o nobre colega Gilberto. Nós estávamos esperando um avanço maior, acho que houve uma espera muito grande pela revisão do plano, mas, sem dúvida alguma, esse plano conseguiu marcar um avanço significativo em matérias que, até então, o Rio de Janeiro patinava. Onde, tarde do que mais tarde, nós estamos discutindo o PTU progressivo, a Otorga Neurosa, revisionando alguns instrumentos que já estão consolidados desde o Estatuto da Cidade, e, claro, posteriormente, a diversas cidades pelo país afora. Mas, sem dúvida alguma, talvez algumas matérias nós tenhamos que nos dedicar e avaliar, não acho que em outra audiência, mas, numa reunião técnica com os líderes da casa, trazer alguns elementos mais específicos, você até aponta isso na sua fala, Tiago, de algumas dimensões que a gente precisa compreender. Eu fui muito defensora do projeto específico da reconversão dos imóveis do Rio de Janeiro. Eu sou muito defensora dessa matéria, fiz algumas emendas nesse sentido no 136, que foi aí a nossa primeira intenção de pensar principalmente nos imóveis de interesse cultural e patrimonial, e lembro que, à época, nós retiramos a discussão de hotéis e hospitais justamente por não compreendermos o que é legado olímpico, o que é responsabilidade do mercado hoteleiro, o que, de fato, é muito fundamental para a cidade. E acho que a ocupação da Madonna me acendeu um alerta de que a gente precisa pensar com calma em quais áreas a gente reconverte, será que não é um ecossistema, principalmente falando dos hotéis que a gente já sabe que querem reconverter, falando de Catete, falando de Glória e falando do interior do centro, pegar os hotéis dos arredores da Praça Tiradentes, por exemplo, que estão fechados hoje, mas será que uma linha de incentivo do secretário Bulhões não animaria, não reaqueceria esse mercado de hotelaria do Rio? Eu gostaria de, talvez, a gente mergulhar um pouco antes do período eleitoral nesse escopo, nessa espinha dorsal de outros instrumentos e pensar, mais à frente, uma matéria específica versando sobre reconversão. Continuo achando que está cedo para a gente tomar essa decisão aqui na casa. Quero falar do Alto da Boa Vista. Eu acho que a gente não avançou no 136, nós não avançamos no plano diretor sobre o Alto. Eu sou defensora de um diálogo ali com os proprietários, obviamente com as comunidades tradicionais que tem ali nos arredores do Alto da Boa Vista, mas não pensar uma reconversão específica que nem pense o adensamento, porque a gente está falando de uma área de preservação, mas também que não coloque no engençamento completo, que é o que a gente tem hoje. Então, pensar, talvez, em uma matéria específica, reconversão, Alto da Boa Vista, com recorte no patrimônio cultural, seja importante e estratégico nesse momento. Eu não quero ser aqui uma urbanista conservadora que defende o 322, que é saudosa das leis de 76. Eu fui contra os peus. Acho que a gente precisava limpar a legislação urbanística da cidade. Veja, não me leiam como revisionista, mas eu vou fazer uma defesa aqui dos projetos de alinhamento da cidade, pensando principalmente a zona sul do Rio de Janeiro. Os PAs foram compreendidos e foram consumidos numa época onde havia a intenção, a intencionalidade de ampliar a caixa de rolamento, ter mais carro, ter mais passagem, ter mais fluidez nos bairros. Mas hoje, esses dentes, eles servem para os parklets, eles servem para os jardins de chuva, eles servem para pontos de ônibus, eles servem para a veletização, que eu sei que o prefeito quer fazer e não tem distância necessária para colocar um equipamento do tamanho de uma parada de VLT numa rua como São Clemente, numa rua como a Humaitá, por exemplo. Então, vamos com calma em dar mais potencial construtivo nessas áreas que são pequenas praças, que são áreas de contenção, que são os cantos das árvores que a gente precisa plantar. Eu tenho um sonho que a gente precisa fazer um projeto de arborização na cidade do Rio de Janeiro. E esses dentes aí são mini bosques que a gente pode estar cortando por conta dos novos empreendimentos. Então, devagar conhecendo que terra aqui no Rio de Janeiro é um ativo superimportante, a gente não pode abrir mão de terra no espaço público. Então, vamos pensar nesses PAs com atenção. Sobre a taxa de escola, eu perdi essa discussão no plano diretor. Eu não quero voltar aqui à discussão que eu perdi. Vocês deram esse desconto. Rafael foi o culpado, ficou com pena do empresariado carioca. E aí a gente abriu mão, ficou com pena. Eles fizeram um chororô no plano diretor e a gente fez o seguinte, a casa fez o seguinte, Rafael foi o que acolheu, mas todo mundo meio que aceitou. Eu passei de arquiteta megera do mercado. Mas o que a gente fez? A gente ampliou, fez aquela gradação da cobrança da outorga. Isso não existe. Isso é muito ruim. No final do dia, nós vamos deixar de arrecadar para a cidade. E aí eu fico meio, uma petista meio partido novo, querendo arrecadar, 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 arrecadar. Essa história de dar desconto para o mercado imobiliário é uma coisa que me incomoda. Entre o petista e o partido novo, acho que eu fico no certo, então. Estou no meio do caminho. Então, nesse sentido, de ser uma petista e pouco generosa nesse sentido com o mercado, e veja, brincadeiras à parte, eu dialogo absolutamente, porque acho que a gente tem setores aqui a dinamizar, em que pese o mercado imobiliário topou a minha discussão de Botafogo, de São Cristóvão, Benfica e ampliação do centro, toparam a discussão do supercentro comigo. A gente tem tido, entre trancos e barrancos, avanços significativos aqui na dinâmica urbana do Rio. Mas eu gostaria que a gente refletisse sobre essa gradação da taxa de escola. Quero, então, que você explique, porque a impressão que ficou é que só daqui a cinco anos a gente vai começar a cobrar. E aí isso me acendeu um alerta para a gente não... Só um minuto. ...recair no erro que nós encaminhamos. Não, claro, claro. Só vou fazer uma interrupção rápida. De fato, quando o Poder Executivo manda a otorga era justamente para que todas as contrapartidas onerosas ou não fossem capturadas naquele numerário. Em segunda discussão, a gradação entrou e não houve possibilidade de substituir aquilo por outras formas de contrapartida. Tudo bem, também não acho que seja culpa de A ou B ou C. O processo é muito complexo de todas as formas, com emendas e subemendas e subcomissões e etc. E a gente, até naquele momento, pensou em legar essas contrapartidas ao Código de Licenciamento e Fiscalização como competência dos órgãos que avaliassem. Entretanto, como esse instrumento tem uma onerosidade intrínseca, a gente achou que não era muito próprio de uma mera competência de análise. Então, a gente traz para a regulamentação dos instrumentos onerosos justamente enquanto a otorga está suspensa. Então, é justamente para compor, indo ao encontro do que você está falando, que a gente possa compor. Hoje, isso não é um problema em função da regra de transição do 530, que me determina que eu aplique as obrigações de quando o processo foi autuado. Mas isso, daqui a algum tempo, será um problema para a cidade do ponto de vista de arrecadação e implementação desses mesmos equipamentos. E também abrir o debate sobre se é necessariamente só a escola que a gente precisa, no momento que a gente tem a maior rede de escolas da América Latina. Por que não uma creche? Por que não um outro equipamento urbano e comunitário assim definido no plano diretor? Era só... Não, a flexibilização continua os cinco anos. Vamos, talvez, levar na nossa rede técnica ou na tribuna para a gente discutir e acumular, Gilberto. E, para fechar, eu vou ser muito insistente, talvez ter passado pela Secretaria de Meio Ambiente tenha me colocado nesse papel mais radical, que a gente insista mais no Rio de Janeiro em agendas ambientais associadas aos parâmetros urbanos. BH está fazendo a discussão dos jardins de chuva com o seu desconto de PTU e com a sua política de otorgagem. São Paulo, a gente gostando ou não gostando do prefeito, ele tem feito uma discussão de... Não, falo logo, do nome e sobrenome, às vezes. Ele tem feito uma discussão de associar os projetos de adaptação dos prédios. E aí, para mim, é inconcebível a gente garantir mais valia para a construção de estacionamento de shopping, que é o que Barra, Recreio e Jacarepaguá sempre acabam pedindo para ter mais vagas de estacionamento e não garantir uma obrigatoriedade de água de reuso nesses empreendimentos novos, não garantir placa solar, não garantir espaço para composteira, espaço de jardim vertical. Todo mundo gosta de ir a Santiago do Chile, ver os jardins verticais e não sabe que aqueles jardins verticais são fruto de outorga em cima de parâmetros que foram concebidos para o mercado. Todo mundo vai a Nova Iorque, gosta de passear lá na High Line, gosta de pegar as macieiras públicas lá do Sorro, mas não sabe que aquilo é pago com o dinheiro da iniciativa privada. Então, que a gente estimule a discussão verde do Rio a partir da iniciativa privada, mas, principalmente, do estímulo que o poder público pode dar nesse momento da concessão de parâmetros. Claro. Presidente, só para também comentar esse último ponto, o Poder Executivo mandou recentemente, salvo engano, há um mês atrás, o Código de Sustentabilidade de Edificações, justamente para que a gente garanta, dentro de um prazo de adaptação dos agentes, a maior resiliência possível, tanto do ponto de vista energético, como hídrico, com água de reuso, enfim. Sobre as contrapartidas ambientais e de determinados empreendimentos, eu queria chamar a atenção que a gente pode usar, inclusive, a contrapartida de hoje do que é o que foi escola e hoje está sendo proposto como equipamento urbano e comunitário, como praças, parques, reservas e etc., e chamar a atenção também, com muita ajuda da vereadora Tainá, a gente ter conseguido emplacar, e com a aprovação dessa casa, a superfície mínima drenante, que não era um parâmetro, até o advento do plano diretor de 2024, e passou a ser uma obrigação dos empreendedores deixar essa contrapartida ambiental. Então, a gente tem sim, está muito preocupado, essas contrapartidas que estão sendo propostas aqui têm um caráter e uma dinâmica e uma preocupação, de fato, de contenção da mitigação de todos os impactos, incluso o de meio ambiente. O ambiente urbano, ele é uma dimensão do meio ambiente natural, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado do 225, e a gente está abrindo essa discussão dessa forma. Está bom? Obrigado, vereadora, pelas palavras. Bom, passar a palavra ao vereador Pedro Duarte, mas só para lembrar, no plano diretor, a outorga não precisa necessariamente ser paga de forma financeira. Tem um dispositivo lá no plano que permite, com autorizações do Executivo também, que possa ser paga de outras formas. Então, acho que é importante. Pedro Duarte. Bom dia, bom dia, presidente. Em nome do senhor, cumprimentar toda a mesa, todos os vereadores, cumprimentar também o subsecretário Tiago, cumprimentar todos os presentes. Presidente, certamente teremos reuniões técnicas para debater pontos pela comissão do projeto, mas queria, então, fazer alguns pontos mais gerais, algumas preocupações mais gerais. Apesar do projeto de lei vir como uma regulamentação do plano diretor, ele parece muito mais um projeto ampliado da mais-valia, um projeto de mais-valia, mais-valerá. Dado que, ao aprovarmos o plano diretor, isso trouxe travas à legislação passada de mais-valia, mais-valerá, que colocava o plano diretor como limite, você vê que a palavra, se for anotar, a palavra pagamento aparece 15 vezes ao longo do projeto. Então, é um projeto que tem um vés muito de arrecadação, e, apesar da vereadora Tainá ter me colocado como a favor da arrecadação, no geral, o inverso, eu não sou muito a favor de a gente ficar realizando pagamentos para a Prefeitura do Rio de Janeiro, e trazer aqui algum desses motivos. Eu entendo a lógica da mitigação, então, o empresário, a construtora vai realizar determinada obra, isso deveria trazer uma mitigação através de contrapartidas. Só que a mais-valia, ela nem sempre exatamente tem essa lógica. Quando a gente for falar, por exemplo, da volumetria, um prédio que hoje tem 10 andares, ele é um prédio existente, lá já moram pessoas, ele tem 10 andares. E aí ele vai ser demolido para ser reconstruído com 10 andares. A legislação atual só permitiria 6, nós aprovamos um dispositivo no plano diretor que pode ser mantido aquela volumetria, apesar da nova legislação, via demolição. Então, o prédio tinha 10 andares, ele é demolido, e apesar da lei de hoje falar em 6 andares, ele continua com 10, ele pode ser reconstruído com 10 andares. E aí eu me pergunto qual é a medida mitigatória que seria necessária nesse caso, porque o prédio já tinha 10 andares, já moravam ali 50 apartamentos, já tinha ali 70 apartamentos, e ele vai continuar, vai ser reconstruído com 50 ou 70 apartamentos. Então, o impacto residencial, o impacto comercial, é o mesmo que já existia previamente. Eu não vejo um fundamento com relação à necessidade de mais-valia aqui. E isso se reproduz ao longo de vários pontos do trajeto, do projeto. Em alguns deles, na verdade, eu acho até muito absurdo a gente cobrar qualquer viés de mais-valia, porque a gente deveria comemorar se alguém fizesse. Eu vou dar um exemplo. O primeiro, o segundo, o artigo segundo, que é o direito de superfície em áreas públicas, o que a gente debateu muito no plano diretor era que, por exemplo, metrô e supervia, metrô e trem, que inclusive chegaram a procurar alguns dos vereadores, realizassem, acima de alguma dessas estações, um prédio comercial, residencial, ocupasse aquilo, o que seria muito positivo para a cidade do Rio de Janeiro. Você vai pegar estações, por exemplo, a Estação São Cristóvão, eu vejo como, se alguém erguer, empreender algo ali, muito bom para a região, que é uma região hoje, que vem com dificuldades comerciais, dificuldades residenciais, e isso ajuda a manter o nosso sistema. A supervia pediu recuperação judicial semana passada. Não vou entrar no debate do contrato, mas você olha boas práticas, na maior parte dos países que têm sistemas ferroviários de metrô sólidos, Hong Kong, Singapura, Japão, Estados Unidos, vários outros, eles fazem empreendimentos imobiliários em cima das suas estações, porque você quer um lugar mais próximo da estação do que em cima da estação. Quem mora em cima da estação muito dificilmente vai usar um carro, chega mais rápido no trabalho, tem menos atraso e é mais pessoas no transporte de massa. Então, no geral, se isso der certo, é um ganho para a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro está com menos emissão de carbono, com menos pessoas no trânsito. E aí a gente vai e cobra uma contrapartida aqui, que não existia antes, não estava prevista no plano diretor, e a gente cobra uma contrapartida a partir de um CAB-01, que não existe basicamente em nenhum lugar da cidade. você cobra o CAB, você cobra a outorga, cobraria a outorga, cobrará a outorga a partir do CAB-01. Então, se é dois, vai pagar a diferença de um para dois. E aí, no caso disso aqui, que eu não sei nem se a conta fecha no zero, a gente começa a cobrar. A partir de zero ou um, qualquer construção cobra mais-valia. Então, também sou bem crítico aqui desse modelo. Então, esse era um primeiro ponto conceitual, de que eu não concordo com o argumento de que a mais-valia vem como medida mitigatória, eu vejo a mais-valia como uma medida de arrecadação. E, quando a gente vai no debate da outorga, de que a gente deixou daqui a cinco anos, esse foi um dos maiores debates que tivemos ao longo das várias audiências, a Câmara optou por dar uma carência de cinco anos por entender que a negociação do preço do terreno não cai rápido. Hoje, o cara cobra o terreno 10 milhões, 5 milhões. Quando começar a cobrar a outorga, em tese, não é a construtora nem o dono, o comprador final, que vai pagar essa diferença. O valor do terreno iria cair. A tese é essa. Só que, quando a gente coloca a mais-valia no curto prazo, essa mais-valia precisará ser paga por alguém. E, muitas das vezes, ela apertaria na conta do terreno ou do prédio. E aí, a gente está quebrando aquela tese, porque o dono do terreno, o dono do prédio, ele não vai abaixar essa conta. Ele não vai reduzir o valor do terreno no curto prazo. Ele demora para assimilar isso. E é por isso que nós aprovamos uma carência de cinco anos para a outorga. E tentar substituir, ajustar de alguma forma a outorga no curto prazo, é pressionar o valor do negócio, o que pode levar que alguns negócios não sejam realizados. Então, direito de superfície, alteração à outorga de uso. A questão da varanda, por exemplo. Nós temos já uma legislação de fechamento de varandas que tem algumas regras para poder fechar a varanda. E aí, agora vem uma nova, um retrofit de edificação, não, vem uma questão das varandas dizendo que, nos casos não previstos na legislação de fechamento de varanda, vai poder fechar a varanda se pagando. Por exemplo, quando você fecha a varanda, você tem que manter ainda assim a esquadria que separa a sua sala da varanda. Vai poder tirar isso, vai poder incorporar, basicamente, a varanda vai virar parte do imóvel. Isso não tem mitigação de... O que precisa ser mitigado aqui? Na verdade, tem um viés arrecadatório. Olha, você está fazendo algo que não poderia antes, então eu vou cobrar. Eu acho que só é importante deixar isso claro, de que tem um viés muito de arrecadação. Por quê? Não é que nem seja eu seja contra vários dos pontos que são trazidos aqui. Na verdade, eu sou a favor de boa parte deles. O que sempre me incomoda é que a gente não traga isso para a legislação geral e que a prefeitura sempre queira cobrar para fazer algo que eu vejo como positivo para a cidade. A questão da recomposição de quadras, eu acho excelente, eu acho excelente. E Salvegano tinha até já comentado com o Tiago sobre isso, que eu fui a Buenos Aires aqui citando outras experiências latino-americanas, como o vereador Tatiana trouxe, e eles lá chamam de lei anti-empena. Porque para eles é empena, é feio e é um problema, é um erro urbanístico. Então vamos criar uma lei para incentivar o fechamento de empenas. E eles fizeram isso. Se você encontrar uma empena, uma diferença, você pode recompor essa quadra e fechar a quadra em cima do gabarito maior. Então, no geral, seria um debate aqui, ok, de fato, aqui você realiza o potencial construtivo maior, você traz um gabarito maior do que está previsto na legislação, a gente pode realmente debater uma contrapartida. Só que, no geral, eu vejo como positivo para a cidade que a gente realize esse fechamento, que a gente possa recompor essas quadras. E aí tem várias questões de fórmula, mas certamente vamos debater numa reunião técnica mais caso a caso. Mas eu queria trazer esse debate, na minha visão conceitual, que tem algumas coisas aqui que a gente deveria estar incentivando e torcendo para que aconteça. E, na minha opinião, quando a gente coloca mais valia, a gente aperta essa fórmula e boa parte desses projetos podem simplesmente não sair do papel. Então, em alguns casos, quando tem um benefício único e exclusivo do proprietário daquele imóvel, como a varanda, acho que beleza, vamos cobrar uma mais valia, porque, olha, não era nem para você estar fazendo isso. Mas, já que você fez, ou já que você quer fazer, a gente vai cobrar aqui uma diferença. Agora, quando são projetos que, como cidade, a gente gostaria que acontecesse, ou, pelo menos, eu tenho argumentos que eu gostaria que acontecesse, eu acho ruim que a gente realize essa cobrança. E aí o principal exemplo para mim é o da volumetria e o direito de superfície, porque, se alguma estação fizer um prédio comercial, residencial, e isso ajudar a manter o sistema e tiver mais gente em cima da estação, eu, particularmente, acho que é um golaço para a nossa cidade. Posso comentar, presidente? Só para sempre agradecer ao vereador Pedro, porque faz as questões pertinentes, eu acho que muita coisa que o plano diretor trouxe de inovação foi feita a partir de sugestões, iniciativas do próprio vereador, mas a gente, e é do debate, normalmente, a gente acaba divergindo em alguns pontos, e isso é natural. Sim, ela contém uma regra de mais-valerar essa lei, não há nenhum problema em dizer isso. Lembrando que as leis contra a parte de regularização onerosa desses acréscimos, sejam verticais ou horizontais, elas nunca deixam de valer. A mais-valia, ela é aplicada com ou sem desconto. Essa é a única diferença que a gente tem desde a Lei Complementar 99, depois pela 157, depois pela 192, depois pela 219, e agora pela 260. O que a gente está tentando é incluir, porque por ser um instrumento de regularização onerosa, o que a gente está tentando fazer é incluir isso definitivamente em uma legislação com outros instrumentos também de natureza onerosa. sobre os últimos dois pontos, que é a construção na volumetria antiga, de fato, se você olhar para o caso individualizado, não há impacto a ser mitigado. Se eu tenho um número X de pavimentos e eu recomponho ele ao número X de pavimentos, em tese, em tese, porque eu posso ter alterado o número de unidades, eu posso ter alterado outros padrões, você terá o mesmo impacto. Entretanto, ao longo do planejamento urbano e ao longo do manejo dos instrumentos, isso foi uma crítica do meu próprio corpo técnico quando a gente foi até favorável a isso, é o seguinte, quando a legislação reduz o pavimento, quando a legislação reduz o que pode ser feito ali, é porque ela já considera o que está feito demais. É quando ela vê que, quando realizado, o planejamento extrapolou o que aquela malha foi possível de absorver. Então, se faz a limitação para que o próximo incorporador tenha que respeitar esse limite. Isso é muito comum, muito comum na seara ambiental. Vamos pegar aí o caso recente que o Poder Executivo criou e a Câmara sabiamente manteve da Revista dos Campos Senambetivas e da APA do Sertão Carioca. A gente tinha o Pell Vargens com parâmetros bem generosos, vem o Plano Diretor, vem o Poder Executivo, cria as unidades de conservação, uma de uso integral, outra de uso sustentável e a Câmara, assim, decide manter no Plano Diretor. Por último, sobre essa questão da negociação de terrenista com o incorporador. O que está se propondo aqui com a obrigação de doação de equipamento urbano e comunitário é exatamente a regra que vigia anteriormente do ponto de vista financeiro. O que a gente não pode ou não deveria permitir é que, sob a justificativa de implementação de uma nova legislação e ajuste do mercado, a gente tenha cinco ou dez anos de pagamento nenhum para suportar esses impactos. o que a gente está propondo aqui não é uma outorga disfarçada, é simplesmente o que vigia no dia 15 de janeiro de 2024 com clareza e transparência. Não há ninguém surpreendido, não conheço nenhuma viabilidade que foi feita do ponto de vista financeiro dos novos empreendimentos sem considerar a taxa de escola. Eu acho até que caberia a discussão se a gente deveria cobrar apenas para os grupamentos que tenham mais de 500 unidades, porque o que era comum é o cara fazer 498, 496, se isso não deveria ser proporcionalizado, mas como há um compromisso aqui de transparência e de não inovação em função desse período de ajuste, a gente vai encaminhar a proposta conforme a regra anterior, a Câmara aí debata se mantém ou não, mas só queria esclarecer esses pontos para ele ficar bem claro, para a gente não ter nenhuma surpresa ao longo do percurso. Ok. Gilberto? Passar a palavra ao vereador Gilberto, só anunciar aqui a presença do Eduardo Andrade, assessor da vereadora Luciana Boatê. Vereador doutor Gilberto. Gente, bom dia a todos. Agradecer aqui mais uma vez a presença super técnica do subsecretário Tiago, cumprimento aos outros vereadores, agradecer ao nosso presidente Caiado que acabou de chegar por essa iniciativa e por ter mantido também essa comissão em atividade. E apenas uma citação e uma dúvida, aliás, deixa eu dar um folclore aqui, que depois que a nossa vereadora Tainá virou secretária, ela aprendeu que a necessidade faz a hora, por isso essa quedinha pelo dom de arrecadação do Partido Novo. Então, gente, esse plano diretor, se a gente considerar que foi muito conturbado no início, nós tivemos a primeira apresentação, a segunda, a terceira, 200 emendas, eu acho que o resultado final foi muito positivo. Teve uma discussão intensa e a Tainá aqui, que é craque no urbanismo, eu até fiz uma pergunta para ela em termos de percentuais, ela disse que ao menos 60% foi atingido, que já é uma vitória muito grande. E eu acho que a cidade saiu ganhando, parabéns pela condução do nosso presidente Rafael, muito incisivo, imperativo e chato, mas, Tiago, a única dúvida que eu tenho é o seguinte, dúvida não, durante a discussão do plano, nós ouvimos falar o tempo todo de contrapartidas, criamos cálculos de contrapartidas, parâmetros para contrapartidas, só que os construtores conhecem, os empreendedores conhecem, mas aquelas pessoas mais leigas que não vivem dentro desse sistema, ficam na dúvida de quais são as contrapartidas para isso e para aquilo, principalmente as pessoas físicas, então eu acho que a gente deveria elaborar um informativo qualquer, até com cálculo mais simples, mas que a população, de maneira geral, pudesse ter ciências dessas contrapartidas. só isso, obrigado. É muito comum, vereador, e com toda a legitimidade que a Sacasa e o mandato conferem aos senhores, que os vereadores nos procurem no urbanismo, porque são conhecedores da realidade local que representam, que determinado empreendimento ou outro deveria ter uma contrapartida específica, porque assim atenderiam melhor a sua localidade. Eu entendo que o plano diretor, através de instrumentos específicos, como é o relatório de diretrizes territoriais, ele já nos autorizaria, e assim também entende a procuradoria, a requerer essas mesmas contrapartidas. No entanto, até como um esforço de regularização disso numa legislação que só fale de instrumento oneroso, a gente está trazendo isso a bem da transparência. Então, essas contrapartidas que eu gostaria de acordar com todos aqui, de chamar de medida mitigadora, elas são, em geral, medidas que o empreendedor vai ter que executar em função do trânsito extra que ele acaba provocando quando ele faz, por exemplo, um shopping, um supermercado, aí pode variar desde um ponto de ônibus, pode ser uma instalação de um semáforo, a contratação de um operador de trânsito, há muitas, assim, cada projeto dentro da determinada análise dos órgãos oficiantes do processo de licenciamento vai indicar medidas que são importantes de serem executadas. Eu acho, vereador Pedro, que seria muito importante, como a gente está tratando disso, a gente tentar discutir uma regra que traga previsibilidade dessas contrapartidas. Isso é, no final das contas, o que nos une em função, o que harmoniza a necessidade de cobrança com a segurança jurídica e a viabilidade dos negócios. Estou superaberto a discutir, o Poder Executivo está superaberto a discutir a fórmula da superfície, do direito de superfície. ele foi inspirado inclusive no caso da supervia onde isso ia ser via CEPAC, isso era uma operação urbana consorciada, a criação dos lajões e etc. Mas eu também acho que é um ganho para a cidade a gente ter superfície. Então, acho que essa discussão tem que estar muito imbuída, não se a gente deve ou não cobrar, mas como a gente torna essa cobrança previsível sem afetar o desenvolvimento da cidade. Obrigado. para registrar a presença do vereador Wellington Dias. Bom dia. Tiago, vou fazer algumas observações. Claro que é um texto que aos poucos a gente vai se aprofundando e vai pegando mais questões técnicas depois também. Mas voltando àquele assunto das edificações existentes que você vai demolir e vai reconstruir, se for o contrário do que o Pedro Duarte falou. Vamos dizer que hoje cabem dez andares, aí vai botar abaixo e a legislação do plano diretor porventura são doze. Esses doze vão poder ser erguidos, esses dois andares a mais, eles vão ser cobrados na contrapartida ou não? Não. Não. Ok. Na parte da reconversão, aqui, ele cita, na 232, uma zona que não existe mais após a aprovação do plano diretor, que é a zona especial 1. Então, eu tinha até já conversado com o pessoal da CLF, a importância de acelerarmos esse processo de analogia dos usos existentes até antes da vigência do plano e os usos atuais que estão abrangidos no plano diretor. Se eu não me engano, são doze usos agora, fora aquelas subzonas do 3046. Mas, é necessário que se faça o mais rápido possível essa analogia dos usos, até para a gente ver aonde que a gente ainda tem que fazer os ajustes. Agora, nesses dias, saiu, hoje, foi até republicada, uma resolução abrangente do urbanismo, CEOP e saúde em relação às agroindústrias, porque alguns empreendedores desse ramo agroindustrial estavam no limbo e aí foi necessário fazer essa resolução para que tivesse pelo menos uma linha, uma luz. E a resolução não está 100% de acordo com o anexo da terminologia do anexo 18 lá nos usos. Então, talvez alguns ajustes. No próprio plano, a gente precise incluir aqui nesse projeto, vou dar alguns exemplos. Então, os anexos, por exemplo, sete, que tem os bairros, naquela de sair da cama para a prefeitura e voltar, Tubiacanga, coitada da Tânia, teve um anexozinho que não entrou o Tubiacanga como bairro. tem que botar. A Rosa já tinha também comentado a respeito de uma alteração. Então, alguns quadros desses, a gente vai propor também esses ajustes para que já fique acertado no texto do plano. Em relação à questão da hospedagem, tem aqui dizendo que vai ser dispensável a instalação do gás canalizado, mas aí eu estendo a pergunta, em relação à área mínima que tem em um local ou outro, em um ponto ou outro, a área mínima de, por exemplo, 35 metros quadrados numa AP, se tiver um hotel com um quarto de 20 metros quadrados, como que fica? Vai ter essa dispensa ou não? Só para ter um caso bem concreto, específico. Na forma como está escrito, haveria dispensa na mesma lógica da lei do retrofit. Isso é para poder viabilizar. Agora, mediante contrapartida, eu estou aí, nesse caso, gerando um adensamento fora do que seria previsto na legislação ordinária para a região. Então, acho que vale a pena a gente dar uma regulada nesse texto. Em relação ao geral, a gente vai ter que fazer alguma análise em relação ao artigo 354, 2B, quando a gente mudou em relação à questão de possibilidade dos rials em qualquer pavimento, não é isso? Você até comentou sobre isso. da TV 542B do plano. Em relação aos pavimentos não computáveis, que agora vai poder permitir a inclusão de unidades habitacionais, só uma questão aqui, uma perguntinha básica. No texto original do plano, havia uma possibilidade de unidades residenciais em subsolos, que depois a gente vetou e proibiu. Então, como aqui não está claro, entendo que caberia caberiam as unidades residenciais de novo no subsolo mediante pagamento da contrapartida. Então, isso foi pensado de alguma forma específica ou não, só acho que em subsolos mantenho a opinião de que não deveria ter. Não, não foi feito para esse tipo de autorização, isso foi feito especificamente para os pavimentos de térreo e pulque onde couber e pavimento garagem particularmente depois de que as vagas foram dispensadas. Eu entendo que a vedação do plano diretor não permitiria a aplicação, dado que isso é uma regulamentação, mas... Vale escrever para não ter qualquer tipo de dúvida. Então, o restante em relação às fórmulas, que a gente vai dar uma estudada mais a fundo também. São todos iguais. Bom, é isso. As outras questões que a gente está analisando também tecnicamente de uma forma mais profunda para a gente continuar esse debate nas próximas reuniões. Registrar a presença da vereadora Rosa Fernandes e convidar agora as pessoas que se inscreveram que estão aqui presentes, convidar a senhora Roberta Mendes para fazer uso da palavra, que dispõe de cinco minutos. Bom dia. Cumprimentar a todos da mesa, cumprimentar os presentes. Acho que não vou nem precisar dos cinco minutos. Eu fiz só algumas anotações. Uma coisa que, em todas as apresentações que se fala em plano diretor, em revisão de legislação, não só de agora, mas de sempre e de muitos anos, o que eu sempre percebo uma grande falta é o foco voltado na legalização das construções existentes. A gente fala muito dos parâmetros urbanísticos focados na incorporação e, de fato, é importante, mas existe uma falha muito grande. Eu trabalho com regularização de imóveis há 28 anos. Então, eu me deparo de frente com as pessoas que têm a necessidade de se regularizar, porque, enfim, isso está dentro do seu direito de propriedade. E aí elas esbarram em certas questões legislativas que são planejadas, focadas na incorporação, focadas nos novos empreendimentos e que não atendem àquelas construções já existentes. Então, eu trago... Na verdade, o que eu apontei algumas coisas são sugestões. Uma sugestão que eu trago aqui, talvez não seja para esse momento inicial, mas para, de repente, na revisão do Código de Licenciamento e Fiscalização, é a questão da relação de documentos a partir do pedido de qualquer regularização ou licenciamento falando em condomínios. Por quê? Porque quando eu faço, por exemplo, uma regularização muito simples, regularização de cobertura, e aí a pessoa fez o acréscimo vertical, a gente tem a certidão de aceitação e vai levar para o cartório de registro de imóveis para poder fazer a verbação e a regularização para. Por quê? Porque é exigida a unanimidade dos condôminos. Então, a sugestão que eu trago é que essa unanimidade já venha prévia, porque a contrapartida é cara, é um investimento muito alto. E aí, se a gente pode prever uma relação de documentos que já atenda minimamente ao cartório de registro de imóveis, a gente já cria um planejamento melhor de regularização. É muito comum a gente escutar se eu soubesse disso, não tinha feito. Por que só eu não vou fazer e todo mundo já fez? E quando a gente vai levantar os outros, a gente esbarra nessa questão há muitos anos, na verdade. Então, essa aí é uma sugestão. Uma outra, um ponto também que eu não observei nessa lei de agora, nesse projeto de lei de agora, como a gente está, entre aspas, incorporando a mais-valia ao plano diretor e a gente tem os índices através do CAB, do CAM, etc., a gente tem as construções também existentes que não conseguem chegar ao CAM, ao máximo. Hoje, a gente tem a 260, então, a gente vai regularizar esses acréscimos pelo 260, mas daqui a pouco a gente não vai ter mais a 260 e vai trabalhar direto com esses instrumentos. Então, essas construções vão ficar inviáveis de regularizar, ou seja, elas vão ser demolidas, não serão. Então, a gente já sabe que essa regularização não vai acontecer. E aí, a minha sugestão que eu trago é um comparativo, porque a gente fala muito das legislações que deram certo em outros municípios, como Belo Horizonte, como São Paulo, como referência. A gente não pode esquecer que esses municípios também trouxeram legislações de anistia, porque eles não trouxeram somente o plano diretor sozinho, eles trouxeram a lei de anistia exatamente contemplando essas construções, ou, quando não cabe anistia, uma legislação que contemple a idade do imóvel em relação à legislação à época. Claro que é mais difícil? Claro que é muito mais difícil de a gente processar. Então, eu acho que é algo que a gente tem que planejar, pensar, para a gente poder conseguir aplicar, porque a gente pensa na construção, na incorporação, mas, percentualmente, são os menores processos que nós temos, porque o que a gente mais tem é legalização. Olha o nosso mapeamento urbano, quantos terrenos vazios nós temos em relação a quantos imóveis irregulares estão construídos. Então, eu acho que a gente tem que ter uma atenção especial, porque são os lares, são as construções das pessoas. As pessoas não sabiam nem que tinham o IAT, o IAT de dois, de três, de quatro, agora a gente vai passar para um. Imagina agora, tendo um, como que elas vão conseguir regularizar. E, não havendo uma possibilidade de uma legislação de anistia, aí, do mau remédio, não tem muito para onde correr. Se for, de fato, somente ficar focado na questão de mais-valia ou mais-valerá dentro do plano diretor, a gente não pode esquecer, se não tiver anistia, que vai ter que contemplar a TE, vai ter que contemplar o afastamento, vai ter que contemplar a taxa de ocupação, porque já está tudo construído. Então, a gente não tem muito para onde olhar. são esses, a princípio são, eu tendo outras coisas, mas eu acho que para hoje já está bom. Obrigada, tá? Sob taxa de ocupação, e aí é uma compreensão que vem, e claro, isso pode estar mais claro dentro do plano diretor, mas na verdade que no dia a dia do licenciamento, quando a gente autoriza a regularização do acréscimo horizontal, a gente acaba incluindo o parâmetro de a TE por uma questão lógica, se eu estou aumentando a volumetria, eu não posso autorizar que ele vá até aqui, mas que a área útil dentro dessa volumetria não exista. Então, a gente passa a autorizar, mas claro, é bem-vindo, é bem-vindo que isso seja, seja esclarecido. Sobre a questão das, de exigir para regularização edilícia um documento que o registrador exige, eu acho que isso vai um pouco contra a lógica que a gente vem estabelecendo no licenciamento no Rio de Janeiro. Mas o parcelamento tem uma lógica distinta, porque ao parcelar o solo, eu digo ao registrador que está se criando um novo RGI e se eu não for muito cuidadoso nisso, eu abro a possibilidade de grilagem. Quando eu autorizo uma edificação, um muro ou alguma coisa que acresça valor ao terreno ou gleba, isso é um risco de fácil mitigação. Então, a gente acaba sendo mais flexível quando se autoriza uma modificação, um acréscimo, e muito mais rigoroso no parcelamento e na demolição também. Porque, pela mesma lógica de um risco de difícil reparação. Por que isso vai um pouco contra a lógica do que a gente vem fazendo desde 21? o licenciamento durante muito tempo acabou sendo um cartório de outros órgãos. A gente passava a exigir porque o outro órgão exige. Quando isso não era necessário a nossa análise quanto autoridade urbanística. Isso fica mais claro ainda no licenciamento ambiental. Quando eu, por N vezes, me peguei processos para jogar algum recurso ou fazer alguma coisa onde estava se discutindo propriedade. mas o que isso tem a ver com o controle ambiental? E, no final das contas, a discussão do que é o objeto do controle se perde porque está se discutindo se o cara é efiteuta, ele tem o domínio, se ele é poceiro. Então, assim, tudo que a gente puder tirar dentro dessa lógica do que é próprio ao município, eu acho que é bem-vindo. Eu acho que é bem-vindo nesse sentido. Mas, claro, a gente vai analisar, a gente discute, eu acho que se isso é uma prática, quem traz isso é uma profissional que trabalha com legalização e se isso, de certa maneira, é um problema, a gente pode analisar, nem que seja em sede de regulamento. Bom, obrigado, Tiago. A gente não tem mais inscritos aqui para as perguntas. Vou passar, então, a palavra para o Tiago fazer sua saudação final para a gente já já encerrar a audiência. Obrigado, presidente. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nessa casa falando sobre os projetos. A interação da área do qual eu estou inserido hoje na prefeitura, acho que talvez seja a área que mais tem interação com a Câmara, em função de sempre estar envolvendo parâmetro, e parâmetro só pode ser alterado mediante lei complementar. e a ideia aqui é estar com esse diálogo sempre constante. Eu estou meio desalojado agora porque o meu andar está em obra, mas as pessoas que me conhecem e que sabem que podem chegar no meu gabinete a hora que quiser, a hora que, se eu tiver a oportunidade de atender, eu atendo, explico, a gente debate. A ideia é sempre fazer a coisa mais tranquila possível, sem sobressalto e com maior segurança. Obrigado, presidente. Obrigado, Tiago. Com certeza, sempre alguém acessível para a gente conversar, debater, tirar dúvidas e por aí vai. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. A gente teve a oportunidade de reinstituir essa comissão. Agradeço e parabenizo o presidente Carlo Caiado por entender não só a importância do tema, mas saber que essa legislação é legislação que serve como base e parâmetro para todas as outras que virão. Então, durante os próximos dez anos, a gente ainda vai ter muito debate sobre questões urbanísticas na cidade, também relativas à proteção, desenvolvimento econômico. Enfim, todos os temas que estão abrangidos no plano diretor, vários deles serão detalhados ao longo das próximas semanas, dos próximos meses e dos próximos anos. Agradeço a assessoria técnica da Câmara pelo suporte, a presença de vocês. Tenham todos um bom dia, uma boa semana. Está encerrada a audiência. Agradeço a assessoria técnica, a presença de vocês. Agradeço a assessoria técnica, da Câmara pelo suporte. Agradeço a assessoria Assistance